O que é a tradição? Eu sei que vem a sacada, que vem a mensagem dessa bela tradição. Você não consegue citar a bênção por bênção, mas eu posso fazer o contrário disso. O contrário de agradecer é reclamar. Então quando eu passo a não reclamar mais, automaticamente eu estou sendo grato. Então não tente buscar agradecer todas as bênçãos que Deus te deu, que são incontáveis. O que você precisa fazer é parar de reclamar. Quando você para de reclamar, você passa a ser grato. Quando você passa a ser grato, você passa a receber mais. Quem na vida não quer receber mais? Então se está faltando esse a mais na sua vida, será que em algum ponto você está deixando de ser grato porque você está reclamando? Essa é uma boa reflexão para a gente fazer e a partir dela começar a viver o novo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. A Bíblia A Bíblia A Bíblia Obrigado.